Fala pessoal! Nessa vídeo aula aí nós faremos um exercício de Google planilhas para treinar os nossos conhecimentos aí nessa área. Desde já eu peço a você que se esse vídeo estiver te ajudando, me ajude também deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo aí no canal, isso me ajuda bastante. Me segue aí no Instagram também que lá eu posto tudo que acontece aqui no canal. E deixe aqui nos comentários se você conseguiu fazer o exercício, se você está conseguindo aprender e absorver o conhecimento de Google planilhas ou se foi necessário você seguir a explicação do vídeo para conseguir fazer o exercício. No exercício de hoje a gente vai criar uma tabela onde a gente vai ter ali o funcionário, a quantidade de vendas desse funcionário e o status dele, se ele está aprovado ou reprovado dentro da nossa empresa. Diante desses dados da tabela eu quero que você exibam aí para colocar a gente a soma total e a contagem de funcionários aprovados. Só que a soma dos valores das vendas devem vir apenas os funcionários aprovados, então você tem essa condição. Não é uma soma comum, é uma soma que vai ter uma condição aí somente aquelas dos funcionários aprovados. Então a soma dos funcionários funcionários aprovados e a contagem de todos os funcionários que estão aprovados aí na nossa empresa. Por fim, nós vamos fazer aí, quero que você exiba uma coloração verde nas linhas onde os funcionários forem aprovados. E essa coloração ela deve vir de forma automática. Então se o status de um funcionário for alterado, se ele tiver de reprovado mudar para aprovado, já tem que colorir o fundo ali automaticamente. Eu vou dar um tempinho aí para vocês tentarem fazer o exercício, então pause o vídeo aí e tente realizar o exercício. Ou então, se caso já queira ver a explicação, pode deixar o vídeo correio que já vai aparecer aí para vocês. Então pessoal, iniciando aí a nossa explicação, nós vamos iniciar aí com uma soma e a contagem. Para isso nós vamos ter que utilizar duas fórmulas que já existem aqui por padrão no Google Planilhas, que é a fórmula soma-se e a fórmula cont-se. Então com essas duas fórmulas a gente consegue trazer tanto a soma total de vendas dos funcionários aprovados, quanto a contagem de todos os funcionários que estão aprovados na nossa empresa. Bora lá então. Vamos começar aqui pela construção da tabela então. Vou criar aqui a coluna funcionário, a coluna vendas e a coluna status. Aqui eu vou criar alguns funcionários fictícios. Tiago que vendeu 10 e foi aprovado. Nós temos a Thaís que vendeu 5 e foi reprovada. Nós temos o Roberto que vendeu 3 e foi aprovado. Nós temos a Flávia que vendeu 27 e foi reprovada. Nós temos o Jonathan que vendeu 10 e foi aprovado. Aqui embaixo nós vamos ter o total, né? Dos aprovados, total de vendas. E aqui nós teremos quantos aprovados. quantos aprovados tivemos. Vamos dar uma formataçãozinha básica aqui. Então aqui já temos as partes que a gente precisa, né? E aqui eu vou colorir de cinza um pouco mais claro que são os resultados. Deixa eu centralizar essa tabela aqui. Beleza? Então já tem os funcionários, as vendas e o status de cada um. Agora eu quero exibir aqui o total de vendas, porém só de quem está aprovado aqui no nosso sistema. Para isso, pessoal, a gente pode utilizar aqui a fórmula soma se, tá? Porque é uma fórmula, é uma fórmula condicional. Ela vai somar de acordo com a condição. Então a primeira parte dela é o intervalo. Então o intervalo que a gente vai verificar é esse intervalo aqui, C2, C6. E qual que é o critério? Se for igual a aprovado, né? E o terceiro critério que é o intervalo da soma, que é aqui de B2 a B6. Só isso daqui você já vai obter aqui o resultado da soma condicional. Então o que acontece é o seguinte, você tem o Tiago que é 10, que é aprovado. Você tem o Roberto que é 3, que é aprovado. Vamos para 13. E aqui nós temos o Jonathan também com 10 aprovado. Vamos para 23. Se por acaso eu mudasse a Flávia para aprovado, já ia para 50, porque somaria 27 aqui. Deixa eu voltar aqui. Agora a segunda parte são quantos aprovados, né? Que a gente precisa aqui. Para isso a gente vai utilizar uma outra fórmula condicional que é a conte-se. Então conte-se. Se o quê? Qual que é o intervalo? O intervalo é aqui, ó. E só vai contar se for igual a aprovado também. Daí a gente tem que são 3 aprovados. Se por acaso aqui, ó, a Flávia fosse aprovada, né? Aprovado. Caso a Flávia fosse aprovado, já soma aqui para 4 e aqui vai para 50. Se eu der um CTRL Z, volta para 23 e 3. Agora, moçada, para a gente fazer a coloração de fundo ali da linha, né? Dos funcionários aprovados de forma automática, a gente pode utilizar o recurso da formatação condicional. Então, utilizando a formatação condicional, a gente consegue pegar o status ali se está aprovado e colorir de verde caso ele esteja ou deixar em branco caso ele esteja como reprovado. Vamos ver como que isso funciona na prática aí. Agora, para a gente deixar o fundo, cada fundo aprovado aqui na cor verde, né? De forma automatizada, a gente vai ter que utilizar o recurso da formatação condicional. Então, vou vir aqui em formatar, formatação condicional, né? E aqui, o primeiro passo, a gente colocou um intervalo. No caso aqui, eu vou trabalhar do intervalo A2, né? Até o intervalo C6, né? Então, A2 e C6. Vai ser o nosso intervalo A2 a C6. Está aqui o nosso intervalo. A fórmula que a gente vai utilizar aqui é a fórmula personalizada. E aqui, nós vamos colocar igual... Qual que é o parâmetro que a gente quer pegar? Está na coluna C, a partir da coluna 2 aqui, né? Da linha 2. Então, vou travar a coluna, né? Então, travei aqui a coluna com o cifrão, ó. E vou dizer que a partir do C2 for igual a aprovado. Vou colocar em concluído, né? Então, agora, sempre que for aprovado, ele vai colorir de verde para a gente o fundo. Por exemplo, a Flávia aqui, se eu colocasse ela aprovado, ela já fica de verde. Se o Roberto passasse para o status reprovado, já não ficaria mais verde, ó. Então, dessa forma aqui, a gente já deixa tudo padrão, né? Automatizado. Sempre que for aprovado, vai ficar verde. Melhora a visualização aí para quem está olhando a tabela. Só um último detalhe aqui que eu acho que seria interessante a gente pensar o seguinte. Sempre que a gente tem dados que se repetem, né? Igual aqui, a gente tem duas opções apenas. Aprovado ou reprovado. Então, o ideal é a gente não deixar para o usuário digitar. Porque ele pode digitar, por exemplo, aprovada, né? Aprovados. Então, ele pode errar o texto aqui e isso acabar com a sua formatação, com a sua fórmula de soma. Então, sempre que você tem dados fixos, utilize a validação de dados. Então, aqui, ó. Posso selecionar esse intervalo. Viro aqui em dados. Validação de dados. E aí, eu coloco aqui, ó. Uma lista de itens. E aí, eu coloco aprovado e reprovado. E aí, eu rejeito qualquer entrada diferente dessa. Eu vou salvar aqui. Então, agora eu tenho aprovado e reprovado. Aprovado. Então, o usuário. Agora, ele não pode escrever, por exemplo, aprovados. Está vendo? Meu sistema não permite. Então, ele só vai conseguir ficar entre essas duas opções. E assim, não vai estragar a sua fórmula que só aceita aprovado aqui como critério, né? Assim como a formatação condicional. Então, é isso, moçada. Espero que tenham gostado dessa aula. Desde já, deixe seu like. Compartilhe e se inscreva aí no canal, que isso me ajuda bastante. E a gente vai ter novos exercícios aí, tanto de Google Planilhas, Google Formulários, outros produtos da Google e também das linguagens de programação. Então, fique ligado aí no canal, que vão ter vários exercícios para vocês praticarem aí o seu conhecimento de Google Planilhas. Sucesso nos códigos e na vida! Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim, você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo!